Últimos dias pra você garantir um produto da Insider com 15% de desconto, porque essa promoção pra Semana do Consumidor só vale até o próximo domingo, dia 17. Hoje quero bater mais uma vez na tecla da peça tecnológica mais barata da Insider, e também a favorita de muita gente, a cueca Comfort. Já falei aqui, com ela você se sente ao mesmo tempo pelado e protegido. É anti-odor, porque tem ação antibacteriana, evapora o suor mais rápido e é ultra macia, como tudo da Insider, porque é feita de fibra natural. Sei que muitos queriam essa demonstração, mas tô fora de manjada. Você vai ter que acreditar na minha palavra nessa aqui. E sim, pra quem perguntou, o meu tamanho é G. Na boa, dê pra você mesmo esse presente, você merece conforto. E pra garantir os 15% de desconto, é só botar o código promocional 6ºRound15, tudo junto, no ato da compra. Pra acessar o site da Insider, é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, beleza? Beleza? Boas compras a todos. Eu vou ler aqui, palavra por palavra, o que disse o Dana White na coletiva de imprensa pós UFC 293, na Austrália, pra não passar por maluco, abre aspas. Eu acho que devemos fazer a revanche. A revanche vai ser muito interessante. Aí ontem, depois do Contender Series, o patrão meteu o louco, disse que nunca se comprometeu com revanche e chamou todos os sites que publicaram isso de estúpidos. Então, em três dias, fomos de devemos fazer Adesanya vs. Stickland 2 pra não sei, vamos ver o que acontece. E esse vamos ver o que acontece junto à vitória maiúscula do americano é uma verdadeira bênção, uma luz no fim do túnel pra muita gente que ficou alienada em meio ao reinado do Easy. Por exemplo, Robert Whittaker, que vem de derrota pro Drico Duplessis, mas ganhou um baita motivo pra remar, tentar se reerguer. Porque existe um cenário em que o campeão não seja um dos seus carrascos e, com uma grande vitória, ele chega no topo de novo. Gerald Cannonier, que vai completar 40 anos, já perdeu pro Easy, mas tem uma vitória apertada sobre o Stickland. Ele, que foi o reserva oficial do UFC 293, ganhou vida nova. E, principalmente, quem tem motivo pra sorrir de orelha, a orelha é Paulo Costa, o Borrachinha, que é mais popular, engaja mais do que esses três, Duplessis, Cannonier e Whittaker, e tá dentro de uma luta imensa contra o Hans Akimaeva em outubro. Se for o primeiro a bater o lobo, que, segundo o Dana White, globalmente falando, é uma das maiores estrelas do UFC hoje, o campeão sendo o Stickland, acho que o Tyroshot cai no colo dele. Vejam bem, não cairia se o Easy tivesse vencido, porque aí a rivalidade africana com o Duplessis e o fato do ex-campeão ter batido o Borrachinha com facilidade pesariam. Já o Stickland não tem qualquer linha narrativa, a qualquer rivalidade com o Duplessis, mas tem com o Borrachinha, quem ele já xingou uma barbaridade e chama de TikToker brasileiro. Chris Curtis, seu melhor amigo e companheiro de treinos na Extreme Culture, não deixa qualquer dúvida, abre aspas, pro que foi dito no MMA Fighting. Honestamente, gostaria de vê-lo lutando na sequência contra o Paulo. Sei que eles têm uma treta. Sei que o Stickland gostaria muito de bater no Paulo. Seria divertido. Claro, o Borrachinha precisaria só bater o Hans Akimaeva em Abu Dhabi, mas essa conjuntura, com toda certeza, é uma injeção de ânimo na veia dele. Porque, de novo, de alienado, por ter tido uma performance tão ruim contra o Adesanya, ele pode ir de desafiante ao título contra adversário extremamente acessível. O que me surpreende bastante é que, lá na stake, Borrachinha é zebra na proporção de quase 4 pra 1 contra o Hanset. Nesse instante, tá pagando R$3,75 pra cada real apostado em caso de vitória, e o Lobo tá pagando só 1.28. Aliás, se for aproveitar essas odds de momento, antes que mude, que a maré vire, não esquece de se registrar com o código promocional sexto round tudo junto. Já falei aqui, é o adversário mais forte e mais pesado que o Hanset terá enfrentado na carreira. Que tem o grappling como base, nunca foi quedado e mantido no chão dentro do UFC contra pesos médios, e que tem mais tempo e até, talvez, até mais finalidade com o kickboxing. Vejo o Checheno tendo a mesma dificuldade pra botar pra baixo que teve contra o Durinho, e tendo que trocar contra um kickboxer excelente, mais contundente. Luta dura, sim, mas Borrachinha zebra na proporção de quase 4 pra 1, pra mim, é assimetria. Loucura total. O problema aí é que, mesmo que consiga frustrar o lobo, pra coletar o Tyrell Shot, Borrachinha vai precisar se superar em outro quesito, o da frequência. Simples, a média do cara dentro do UFC, arredondando, é de uma luta a cada 10 meses. Se a gente contar de 2018 pra cá, é uma luta por ano. Ele fez uma em 2018, uma em 2019, uma em 2020, 2021, 2022, e essa vai ser a primeira e única em 2023. Caso o Borrachinha vença e mantenha essa média, volte a lutar em 10 meses que seja, esquece. Vai depender de outro timing e o bonde pode passar. Porque o Strickland, que luta uma vez a cada 4 meses, vai certamente lutar antes. Já estão até cogitando ele no PPV de dezembro. E por que o Borrachinha luta tão pouco? Tiveram algumas lesões no caminho, até naturais, pra quem se dedica tanto, é tão intenso dentro da academia. Teve aquela arrastada negociação contratual com o UFC, que também já foi resolvida. Mas o principal problema difícil de ser contornado é o corte de peso. Borrachinha é pesado, precisa perder bastante pra cravar 83,9 quilos. É um processo longo. E isso, inegavelmente, seria uma desvantagem tremenda pra ele conseguir o Tyrell Shot, mesmo em caso de vitória sobre o Hansen. Porque da meia volta rápido, pra lutar 3 meses depois, é complicado. Não é impossível, claro, vale o sacrifício, mas é complicado. Por isso, ainda acho a revanche imediata com o Adesanya bem provável. Ele e o Strickland têm frequência alta e não tem problema pra bater o peso. A gente pode muito bem se encontrar num cenário em que o Borrachinha tira o Hansen da corrida, não consegue estar pronto na data que o UFC quer, e entre Duplessis, Kanonier e Easy, o Dana White vota pela opção mais comercial. E por que não tô citando o Hansen como um dos grandes beneficiados pela vitória do Strickland? Porque acho que ele já teria o Tyrell Shot em caso de vitória com o Borrachinha, contra o Borrachinha, independente de quem fosse o campeão. Kamaru Usman, amigo de Adesanya, não acha uma boa ideia a revanche imediata. Aconselharia contra, abre aspas. Eu estava na exata posição dele e honestamente, olhando pra trás, fui apressado. Eu deveria ter ficado mais tempo parado antes da trilogia. Mas adiciona, em papo com a ESPN, porque a sua natureza, como aquela do escorpião, o fez dizer sim, abre aspas. Agora, o principal motivo pelo qual disse sim a revanche foi quando você tá no meio de um reinado, você não quer que um dia se passe sem ser o homem no controle. Que pensem no peso médio e não me vejam como o número um. Pensei, não quero ver esse homem carregando meu cinturão por aí. E quanto mais tempo passar, mais ele vai se encher de confiança. Não, vamos lá, mandá-lo de volta de onde saiu. Israel, pelo competidor que é, deve estar pensando, esse cara não deveria ter me batido. Vamos ver o que o futuro reserva. A única certeza é, Strickland campeão traz vida nova a uma divisão maltratada por Adesanya nos últimos anos. Mas claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Você acha que o Borrachinha pode ser um grande beneficiado e de repente virar campeão do mundo no primeiro semestre de 2024? Ou vem a coisa um pouco diferente? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixe essa janela sem clicar no like na mãozinha positiva. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube. E não se esqueça que nesse sábado tem Karatê Combate ao vivo aqui no Sexto Round. Eu, Lucas Carrano e Vitor Miranda traremos uma transmissão bem dinâmica e explosiva pra vocês. Anota na sua agenda porque eu conto com a sua presença. E a última resenha do canal, claro, foi sobre o reinado de Sean Strickland. Como acho que ele se encaixa com esses principais nomes do peso médio. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.